Desce do carro aí, parceiro. Não. Um, dois, três, vai filhão! Desce aí, carolho. Nossa. Você é louco? E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Zé Xtreme com mais um vídeo pra vocês. E, galera, o vídeo de hoje, novamente, Farquay 3, né? O vídeo de hoje, galera, a gente vai estar, novamente, pegando postos avançados, né? Lembrando, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, é muito importante. Beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Pegar aqui já essa plantinha verde, cuzão. Fazer umas seringas, né? Porque sempre é bom, né? Com certeza. Pegar esse veículo aqui, ó. Beleza. Já marcamos ali no mapa, ó, o posto avançado, ele tá bem pertinho. Vamos descer aqui, ó, a milhão. Vixe, os caras tá com... Ficou uma arma montada, peraí. Morreram tudo, porque nós é brabo. Mano, tem um guerreiro. Beleza, entrar aí no veículo. Voltar pra lá, a gente perdeu um pouco de vida. Vamos tirar essa bala. Beleza. Vamos vir por aqui, ó. Aproveitar que a mata tá bem densa. Beleza. Deixa eu ver se dá pra marcar os caras daqui, cara. Tá. Tem um sniper ali, tem outro sniper aqui. Certeza que tem mais caro. Então vamos vir por aqui, ó. Beleza. Eu não sei se eu vou pegar primeiro o sniper. Vamos, vamos... Ó, tem uma plantinha aqui, ó. Vamos pegar ela. Eu vou só craftar... As seringas quando eu ver que eu realmente preciso. Uma facadona no bucho pra largar a mão do seu otário. Né. Vamos vir por aqui, ó. Tem... Opa, peraí. Tem... Tem uma bomba aqui, um C4. Vamos entrar aqui dentro, ó. Caso a gente encontrar alguém aqui, a gente já... Deitando a pancada. Tem ninguém pra cá. Tem dois caras ali, ó. Vamos tacar uma pedrinha pra lá, pra eles virem pra lá. Beleza, olharam. Vai dar merda isso. Foda que esse cara... Ah, me viu, fodeu. Beleza. Caralho! É, não deu pra gente pegar esse posto avançado no sigilo, né? Mas tá valendo. Vamos pegar outro. Só que agora a gente tem que pegar no sigilo. 100% no sigilo. Vamos... Oi, vai me atropelar, caralho? Sim. Desce do carro aí, parceiro. Não! Desce aí, meu... Desce aí, caralho. Desce aí, caralho. Ó, achei dos javalis aqui, ó. Faço questão de passar por cima desse bicho, filha da puta. Aqui não, vamos descer aqui, ó. Vixi, olha que tem um rio ali, mano. Vai dar merda. Nossa, vai dar muita merda. Cê é louco, vamos vir por aqui, ó. Vamos vir por aqui, ó. Só vão. Essa ilha aqui é muito top. Vamos usar o wingsuit aqui, ó. A gente já corta metade da ilha no peito. Maconha. Usa o paraquedas, né? Porque nós não é besta. Beleza. Já entramos já no posto avançado. Espera aí, eu ia marcar esse cara aqui, mas eu vou pegar já daqui, ó. Ó. Já avistei três. Tem um ali, ó. E ele já tá me vendo, já. Não vi. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Tem outro ali, ó. Vou marcar ele com a arma mesmo. Deixa eu ver. Eu vou tacar uma pedra lá. Pra ver se aquele cara muda a visão dele. E vou pegar esse cara e arrastar pra cá. Vem pra cá, meu parceiro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Fica aí atrás desses pneus aí. Aquele cara ali quase me viu. Então, a gente vai passar pra cá, ó. Eita, pô, cara. Tem um cara ali que eu não vi. Beleza. Ele tá descendo ali, ó. Vamos tacar uma pedra pra lá, ó. Ali, filha da puta. Olha a pedra ali, ó. Olha o bicho vir. Ah, que gostoso. Faz o que ele me vê, cara. Ai, 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 ai. Ai, fudeu. Desliguei aqui o... O alarme, cuzão. E vamos passar pra cá, ó. Que agora o bagulho vai começar a ficar louco. Hora do chão! Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa K-47 lá, ó. Nem adianta atirar nesse cara a longa distância. Porque não vai matar. Vamos focar nesses mais pequenos aqui, ó. Beleza. Matamos. Tem esse aqui, ó. Beleza, deitamos. E agora a gente vai pegar o C-4. Aqui, ó. Matamos. E aqui, ó. Pronto, acabou. Bom, galera, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, né. Compartilha com seus amigos. Deixa um comentário aí. Vai ajudar pra caramba. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. Abraços.